Delícia, mostra a delícia, vai na delícia, essa é a delícia, considerado o melhor biscoito fino de mesa, é o biscoitinho de anjo, é uma delícia, é uma maravilha, é irresistível, mostra isso aí, é o de leite, olha o biscoito de leite, ele é, hum, derrete na boca, e o de nata, hein? Eita, é irresistível, difícil de resistir, esse aí é o de nata, biscoitinho de anjo, de nata, tem também o de coco, que é crocante, é crocante, croquente, é o de coco, e tem também o de maracujá, mas você vai encontrar o cheirinho e o sabor, o aroma gostoso, maravilhoso, é da fruta, são quatro deliciosos sabores, onde você pode levar pra casa, é difícil hoje chegar no estabelecimento, sem já procurar, a primeira sessão que você tem que procurar, é a sessão de padaria, sessão de produtos regionais, vai comprar o pão de casa? Uma dica, é na sessão de padaria, é pertinho, né? Você já pega um biscoitinho, bota lá, todo dia, bonitinho, sessão de padaria, de produtos regionais, você encontra nos principais estabelecimentos, lanchonete, padaria, conveniência, você vai encontrar na bodega, no mercadinho, é, pode procurar que você vai encontrar, tá? Não esqueça, quando chegar no estabelecimento comercial, minha amiga dona de casa, já pega, já pega e bota no carrinho, pega e bota no carrinho, são quatro sabores deliciosos pra você, minha amiga, leite, coco, nata e ainda o de maracujá, tá certo? Procura lá, agora, uma dica, você que tem seu estabelecimento comercial e não tem biscoito de anjo ainda, tu não tem, você não tem, ó, e agora, quem é, quem é que vai me ajudar? Eu digo, link pra Josimar, adora, puxa bolinho colorado, Josimar vai dizer, eu mando, conta com a minha turma, aqui ó, 9-9-625-5783, o telefone do Josimar, tá? Eu falo com ele nesse número aí, se quiser eu mostro, 9-9-625-5783, tá? Liga pro Josimar, Josimar, manda aqui o biscoito pra cá, Josimar, tá acabando, Josimar, fala direto com ele, tá? Manda um áudio pra ele, tu vai ver que ele vai te responder, só aquele jeito paciente, educado, né? Ele vai dizer, olha, você assistiu no programa do Erli, eu vou mandar um representante aí, a voz dele, do Josimar, manda um mensagem pra ele, vê se ele não responde, 9-9-625-5783, tô falando do biscoito de anjo, a delícia de Josimar, que eu mostro pra você cá, né? Josimar, onde você anda nessa hora?